Faser ou Twister? Muita gente me manda e-mail e também direct nas redes sociais perguntando qual das duas motocicletas elas devem comprar No vídeo de hoje vamos analisar ponto a ponto diferencial de cada uma delas e dizer qual que vence esta batalha E no final do vídeo eu vou falar qual que é a minha preferida E se você é novo por aqui eu sou Amanda Pagliari E este é o canal de moto mais charmoso do Brasil Se você ama motocicleta que tal se inscrever no canal? Toda semana tem um vídeo novo com dicas, novidades, lançamentos Inclusive tem uma playlist exclusiva para iniciantes nas duas rodas O link está aqui no card e também na descrição do vídeo, vai lá depois E você meu seguidor que já acompanha o meu trabalho Verifica se o YouTube não tirou a sua inscrição Dá uma olhadinha se o botão inscrever-se está clicado E se quiser contribuir ainda mais com este canal Que tal se tornar um membro? Eu abri o clube de membros, tem diversos benefícios E para participar é muito fácil Clica aqui no botão que está aqui embaixo Do lado do inscrever-se de seja membro Clica lá, escolhe um dos planos E toda a renda arrecadada com o clube de membros Será revertida para a produção de vídeos A CB Twister 250 foi apresentada no Salão Duas Rodas de 2015 Mesmo ano que a Honda tirou de linha a CB300 O projeto foi totalmente novo e não trazia nada Nem da CB300, nem tampouco da antiga Twister Aliás, da Twister antiga, só o nome mesmo A Phaser 250 ABS ou FZ25 como é chamada lá fora Foi apresentada no Salão Duas Rodas de 2017 Eu fui nesse lançamento, tem vídeo aqui no canal Depois dá uma olhadinha, o link está aqui na descrição E a nova Phaser veio com um novo visual mais agressivo Freios ABS nas duas rodas Farol em LED e outras melhorias Um ponto de atenção é que a Yamaha disponibiliza a Phaser É apenas uma versão, Phaser ABS Por outro lado, a Honda disponibiliza duas versões Para a CB250 Twister Uma é um pouquinho mais barata Com freios combinados, da sistema CBS E a outra ali um pouquinho mais cara Com sistema antitravamento de rodas ABS Então presta atenção para você não comprar a motocicleta errada Neste vídeo, para fim de comparação com a Phaser Eu vou usar a CB Twister com freios ABS, ok? Aliás, se você não sabe a diferença entre freios combinal de CBS E freios com sistema ABS Eu fiz um vídeo muito didático te explicando a diferença O link está aqui na descrição e também no card Depois vai lá E aqui na tela estão aparecendo todos os quesitos Que eu utilizo para este quadro batalha de motos Vamos analisar um a um para ver qual que é a grande vencedora E também falar no final qual que é a minha preferida Independente aí se venceu ou não Lembrando que os quesitos e também os pontos Eu escolhi de acordo com a minha opinião Eu não sou a dona da verdade Você tem todo o direito de concordar, discordar Ou até complementar usando para isso os comentários De maneira respeitosa Como muita gente me pergunta qual motocicleta comprar Eu resolvi fazer este quadro batalha de motos Para ajudar aí os milhares de motociclistas Na decisão de compra Este quesito não conta ponto Mas eu informo porque muita gente me pergunta Então eu acho que sim As duas motocicletas são indicadas para iniciantes Estão na faixa aí dos vinte e poucos cavalos Então não tem tanto susto Já pilotei as duas Então pode sim tirar a habilitação E começar com a Phaser ou com a CB Twister Tanto a Phaser quanto a CB cumprem sim a proposta São motocicletas urbanas Ágeis, fáceis de pilotar Tem um consumo aí parecido Porém a CB Twister levou um pontinho a mais Devido a vantagem que ela tem em relação a Phaser Para uso na estrada Já que a CB Twister Ela tem a posição da pedaleira um pouquinho mais confortável Do que a Phaser Tanque de combustível maior Que dá aí mais autonomia E também a sexta marcha Que traz mais conforto aí na estrada As duas motocicletas possuem motor flex Ou seja, aceitam etanol e gasolina em qualquer proporção de mistura Na experiência de pilotagem As duas aí tem um desempenho similar Porém a CB Twister acaba levando esse round Porque ali na ficha técnica Ela tem mais cavalos e torque do que a Phaser A relação peso-potência ficou similar para as duas Então por isso que deu empate Tanto a Phaser como a Twister Carregam cerca de 7kg por cavalo Neste canal Garupa tem importância assim Por isso que eu coloquei esse quesito E comparando as duas motocicletas Elas tem aí uma ergonomia similar para o Garupa Já em relação ao assento O banco A Phaser Embora tenha um pouquinho mais espuma Do que a versão anterior Ela é um banco bipartido Já o da Twister acaba sendo mais confortável Porque é um banco inteiro Então traz mais conforto para o Garupa Em relação à tecnologia Nenhuma das duas se sobressai não, tá? Ambas tem painel 100% digital A CB Twister com a tecnologia Blackout Que é um pouco mais bonito Mas a Phaser também tem boa visibilidade Então para mim o painel ficou empatado E nenhuma das duas traz informação de indicador de marcha Então o painel ficou igual para as duas Já nas luzes a gente teve um pouquinho de falta em uma A outra tem Por exemplo A Phaser ela tem o farol em LED E a lanterna Porém pisca é em lâmpada convencional Já a CB Twister Ela tem o pisca e lanterna em LED E o farol é lâmpada convencional Como o farol é mais importante do que o pisca Na minha opinião Eu acabei dando um ponto para a Phaser Já que ela tem um pouquinho mais de tecnologia Pode-se dizer assim Em relação à segurança As duas tem desempenho parecido na questão da frenagem Embora a Phaser tem um disco maior na dianteira O desempenho das duas é praticamente igual Então não tem problemas aí Deu empate Lembrando que eu estou comparando as duas versões com a ABS Se eu estivesse comparando a CB Twister com o CBS Ela iria perder, a Phaser iria sair na frente Nesse caso as duas tem ABS O freio das duas é ótimo Então por isso que deu empate E para fazer a cotação do seguro Eu entrei no site da Protect Me Ela não é uma seguradora Ela vende seguros De seguradoras cadastradas na SUSEP Então você pode confiar que tem total segurança Inclusive o seguro da minha moto Eu fechei através do site da Protect Me Eles tem o valor de seguro mais barato do Brasil Porque eles são digital Eles não tem aqueles custos com funcionários Prédio Porque o robozinho do site faz tudo Você entra lá, digita os seus dados E o valor do seguro para o seu perfil já sai na hora Inclusive você pode até fechar já o seguro Através da plataforma com total segurança E para fazer a cotação aqui Da Phaser e também da CB Twister Eu usei esse perfil que está aqui aparecendo na tela Usei o mesmo perfil para as duas motocicletas Ano 2020 Modelo das motos também 2020 E a vencedora dessa batalha foi a Phaser Já que ela ficou com o seguro mais barato Seguro considerando furto e roubo também guincho 24 horas Na capacidade de carga Ambas as motocicletas carregam 175 kg segundo o manual E esse peso já considerando piloto, garupa e aí toda a bagagem Mas é que gosto cada um tem o seu Então esse é um quesito estritamente pessoal Mas como tem muita gente que me pergunta Até a cor da motocicleta que ela deve comprar Eu resolvi deixar esse quesito que é o design Para falar qual das duas eu acho muito mais bonita E olhando assim a Phaser e a Twister Eu acho muito mais bonita a Phaser Então por isso que a Phaser acabou levando este round Ambos os modelos tem posição de pilotagem muito parecidos Inclusive na altura do assento A Phaser ela tem 79 cm de altura Já a CB Twister 78,4 cm Do assento até o solo Em relação a posição de pilotagem Como eu comentei no início A CB Twister ela acaba sendo um pouquinho mais confortável Principalmente em viagens longas Por causa da posição da pedaleira A da Phaser é um pouquinho recuada Então você fica com as pernas um pouquinho mais dobradas Do que a CB Twister E se você for pegar a estrada e ir muito tempo pilotando Isso pode te cansar um pouco Então por isso que a Twister acabou levando essa Mas de maneira geral elas são parecidas O ideal mesmo é você ir na concessionária Subir na motocicleta E ver como que fica a posição de pilotagem para você Aproveitando se você for de São Paulo e estiver interessado na CB Twister Passa na Moto Remasa Que além deles terem a melhor condição em Honda de São Paulo E talvez do Brasil Você pode fazer test ride Tem diversos modelos para test ride Então liga aqui no telefone e já agenda o seu E claro fala que você tem inscrito no canal Moto Play Em relação ao preço eu não sei o que aconteceu na Yamaha Que o preço da Phaser disparou Está bem mais caro que a CB Twister Isso achei estranho até Muito mais caro inclusive que a edição especial Que a nova CB Twister com grafismo diferente Mas enfim, esse é o preço do site De cada montadora E aí a CB Twister acaba levando esse round Porque tem o preço mais barato Porém é importante você ver na sua cidade Na concessionária Ali no preço final para o consumidor Que tem diferença, claro Que esse preço é sugerido Você vê qual das duas está mais barata No site das montadoras A CB Twister acabou levando essa E no quesito voto popular Porque neste canal você tem voz Eu fiz na aba comunidade aqui do Youtube Uma enquete perguntando para o público Qual que eles preferiam Se a Phaser ou a CB Twister E a Naked da Yamaha Acabou levando de lavada 70% foi a votação Então mais do que a maioria Prefere a Phaser Por isso que ela levou esta rodada E a grande vencedora desta batalha De acordo com os quesitos mencionados Neste vídeo foi CB Twister Palmas para a CB Confesso que eu fiquei surpresa com o resultado Quando eu fiz o roteiro Analisei cada item separadamente Quando eu somei tudo Veio a surpresa A CB Twister acabou levando Principalmente no quesito preço A Phaser está muito cara agora A minha preferida Se eu e a Amanda Fosse comprar na loja Se tem essas duas motos no mundo Eu levaria a Phaser 250 Porque eu sou muito ligada na estética E eu acho a Phaser muito mais bonita Do que a Twister Mas não quer dizer aí Que uma seja melhor Ou pior do que a outra Na verdade é o contrário Os dois modelos São muito parecidos Tem motores muito bons Tem ciclística parecida Tem um consumo também similar Então eu acho que Tanto faz se você for levar A CB Twister Ou a Phaser Você vai levar uma ótima motocicleta De verdade Faltou algum critério Alguma coisa eu não mencionei Escreve aqui nos comentários Que eu quero saber Por exemplo Pneu Os pneus da CB Twister Eles são radiais Eles tem uma melhor dirigibilidade Aí poderia ser um ponto positivo Mas por outro lado O pessoal fala que tem Um gasto maior Então você teria que trocar De pneu antes Por exemplo Do que a Phaser Então acaba ficando empatado Tem o motor da Phaser também Que é pistão Forjado em alumínio Resistente Mas o motor também Da nova Twister É muito resistente Até agora não vi Da problema nenhum Então eu acho que São duas motocicletas ali Muito equivalentes Tá bom? De novo Qualquer uma que você levar Você vai ser um motociclista feliz Inclusive você pode levar A motocicleta que você quiser Não brigue Se você tem Phaser E ficou chateado Por causa do resultado Não fique chateado Porque a sua motocicleta É muito boa Inclusive eu teria Mas claro que essa É a minha opinião Você pode comprar A motocicleta que você quiser Na cor que você quiser E tá tudo certo Lembrando que tem avaliação Com pontos positivos E negativos Os dois modelos Aqui neste canal O link tá no card Também na descrição Desse vídeo Tem também o vídeo Lá do CBS Do ABS Que eu mencionei antes Dá uma olhadinha E tem diversos vídeos Aqui no canal Se você chegou agora Dá uma olhadinha Que eu tenho certeza Que você vai gostar Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que estão na dúvida Entre Phaser E Twister Compartilha também Nos grupos Dá essa força Aqui pro canal Deixa o joinha Se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Tá bom? Até a próxima Muito beijo Tchau Tchau Tchau